Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje o vídeo vai ser muito engraçado. Que mãe nunca sonhou em se vingar de seus filhos? Me diz, eu acho que não existe uma mãe que nunca se imaginou no lugar do filho um dia pedindo tudo, né? Tendo alguém pra estar limpando a casa e ainda tá reclamando, né? Então hoje eu vou fazer uma trollagem com o meu filho que vocês tanto pedem aqui no canal pra mim mostrar ele, o Antony. Então eu bolei um vídeo junto com o Matheus, que é meu cameraman e companheiro deste canal. Se inscreve no meu canal, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho, deixe seus comentários e não esquece de meter o dedo no like. E se inscreve no canal do Matheusinho que também vai estar aqui na descrição sem esquecer dos nossos Instagrams. Então segue a gente lá porque no Instagram você fica atualizado de muita coisa antes de sair aqui no YouTube. Voltando ao vídeo, vou trollar o seu excelentíssimo Antony, meu filho querido estimado. Ele tá sem celular e ele me pede muito um iPhone. Mas gente, um iPhone não é... Né, Matheus? Não é barato? Não é fácil, né? Não é fácil. E eu tô aqui com um ursinho pra me fazer companhia que nasceu junto com ele. Que é pra fazer o que ele fazia comigo. Comprei notas falsas. Porque como eu disse, ele quer um iPhone. Só que gente, eu não sou a mãe de ficar dando as coisas de graça. Sério, mãe. Pode ser meu filho. Eu sou mãe tipo ruim. Não dou tudo de graça. E ele já é um marmanjo, né, Matheus? Não é nem uma criança. Tem que aprender a conquistar as coisas e tem que aprender a dar valor. Então eu vou fazer ele trabalhar pra ganhar. Só que eu vou trollar. Eu vou chamar ele aqui pra ser um dia... Passar um dia de meu escravo. Limpando a casa, me servindo. Igual a mãe faz. Igual a mãe faz. E aí, no final do dia, ele vai ganhar 500 euros. É óbvio que ele não vai negar. Não vai negar, não vai negar. Vai negar, Matheus? Então, hum. Não vai. 500 reais. Não vai negar. Só que no final das contas, galera, não vai ganhar 500 reais é coisa nenhuma. Vai ser dinheiro falso. E aí a gente vai ver a reação dele. Será que vai ficar puto, Matheus? Com certeza ele vai. Primeiro que já vai ficar puto com a proposta. Aham. Segundo, vai ficar mais puto ainda quando ele ver as coisas que eu vou fazer pra ele. E por último, eu vou ficar órfão de filho. Porque ele vai meter o pé daqui. Eu quero ver voltar depois. Eu vou pra minha avó. Vai sumir daqui. Então, eu peguei meu computador aqui e eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp pra minha mãe. Ó, meu documento aberto. Espera aí, Matheus. Espera aí. Não grava isso. Espera aí. Deixa eu achar minha mãe aqui primeiro. Espera aí. Tem vários telefones aqui. Achei, mãe. Deu? Beleza. Agora manda lá. Aí, vou mandar. Oi. Ô, mãe, querida. Oi, mãe. Antônio tá aí. Espera ele vir aqui um pouco. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Vamos ver que ela vai responder. Uma hora depois. Ele tá no banho. Bota lá. Ele tá no banho. Ela tá escrevendo, né? Ela digitando. Duas horas pra digitar. Mas é que o celular da minha mãe é ruim também, gente. A antiguinha é ruim. Tem que dar um telefone pra ela também. Tem que dar um telefone. Ainda não tem um milhão de inscritos nesse canal. Falando nisso, estamos batendo 100k nesse canal. Eu não acredito. Gente, vocês são muito foda pra caralho. Nós vamos bater 100k nesse mês no meu aniversário. O que é, Matheus? Quando ele sair do banho, eu fiz pra ele ir aí. Beleza. Fechou. É o que a gente precisava. Agora, eu vou abrir as notas. Eu já vou deixar tudo pronto, né, Matheus? Pra quê, né? Pra quê? Vou deixar... Ai, pior que vai demorar. Quando nós voltar, nós já vai estar com as notas certinho na carteira. E eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser. Ele já vai estar chegando aqui. Daí, nós já começamos a trovar. Bora pro vídeo, Matheus? Bora pro vídeo. Bora pro vídeo. O Antony já deve estar chegando. Galera, eu já arrumei aqui, ó. Dinheirinho. Não quer ter... Chegou, 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 chegou. Eu arrumei o dinheirinho aqui de um jeito que ele não desconfia. Porque se eu não mostrar assim, ó. Vamos ver se ele vai tocar. Opa! E aí, menininho? Fala ali. Vai lá com... Ai, menininho. Ai, menininho. Ai, menininho. Só. Ei, estamos gravando um vídeo. Estamos gravando um vídeo. Só se estava fazendo. Nem quando dá tempo de respirar. Tá. O que que é, Matheus? Tem uma proposta pra te fazer. Fala aí, nerd. Tu quer um iPhone, não quer? Sim. Eu espero. Quer muito, né? Muito. Tá, mas tu sabe que a tua manha não dá nada de uma beijada. É. Minha novidade é isso. Né? Eu faço você também comparecer. Então, eu tenho uma proposta muito incrível pra você. Hoje eu vou te dar 500 contos. 500. 500. 500, na mão, ó. Quero ver. Tá recheado. 500. Mas você vai ter que ser meu escravo por um dia. Não é um. Meu escravo por um dia. Não é um dia só. Um dia só. Nem vai ser um dia. O que? 3 horas. Daqui a pouco já tá chegando uma galera aí. 3 horinhas só de ser meu escravo. Eu vou te mandar fazer as paradas e depois eu te dar 500. Você vai me dar 500. Vou te dar 500 na mão. Mas não pode ser negado. Não pode ser negado de fazer o que eu pedi. E tem que fazer feitinho. Mas você vai pedir coisa que é impossível. Não. Com certeza. Topa ou não topa? Topa. Topa mesmo? Mais ou menos. Topa, mamãe. Diz pra ele. Topa. Então beleza. Então quem é que é que é que é que é um dia? Já que começou, junta ele pra mim. Se vocês vão topar o meu escravo por um dia. Ah, mas não é jogado assim. Tem que organizar. Não é jogado. Juta e coloca lá no cantinho direitinho, filhinho. Ah, tu é folgada, né mano? Tá chegando. Ai, eu tô com sorrinha. Pega o tabicelo lá no quarto pra eu colocar minhas costas. Ai, Matheus, o que vocês arrumam pra mim? Vamos, tem que fazer o que ela quiser. Qual o travesseiro que ela quiser? Qual o travesseiro que tu quer? Ai, eu ganhei um branco e um moço. Esses dois. O que você arruma essas coisas, Matheus? Não fui um vela? Quem então, pai? Vai ficar chorando? Pô. Eu vou ficar com essa carteira aqui porque esse aqui tá liso, né? Ai, deixa eu ver se tá com essa foto. O que mais, Mademoiselle? Ah, o computador meu, que eu sei que eu tenho que trabalhar. Nossa. Eu vou trabalhar deitada, eu não vou trabalhar ali não. Você é aleijada agora? Não, eu quero ficar confortável. Eu vou aproveitar que você vai ficar de uma escravo. Ó, tem coisas que eu preciso que você faça. Tem lá naquela ossinha ali que tá ali, eu vou ver bem pouquinha coisa. É bem pouquinha coisa, não tem quase nada, nem reclamo. Eita, pô. Nada aí. Olha aqui, vê se não tem nada. Não tem nada. Nossa, tem nada de lança aí. Porque é desconto que eu não faria? Com certeza. Não, se eu quiser eu posso ir tirar a janela da janela de madeira. Não, tá bom. Pode ser isso aqui. Não, eu vou aproveitar. Não, não, não. Não, eu vou aproveitar. Não. Oi, Nando. Ei, quer desconto? Cara, eu queria desconto. Meu Deus, cara. Eu queria desconto, cara. Aqui tem um arrozinho pra jogar fora, que já foi velhinho. Pode jogar. Ah, esses potes aqui eu posso jogar todas essas coisas no lixo e jogar o potinho pra mãe. Tá tudo coisinha velha. E outra coisa. Eu não gosto de empregar dentro de casa se eu não for. Não. Não, não, não. Bota. Não, não, não. Bota. Não vou botar. Bota. Não vou botar. 500 conto, coloca. Nossa, 500 conto. Coloca ou não ganha 500 conto. Não, é aventalzinha não, velho. Vai, coloca. Ai, come. Eu não vou colocar esse aqui. Ai, coloca. Não, sai. Não, coloca. Eu coloco, deixa pra eu coloco. É sério que eu vou ter que mexer isso aqui? 500 conto. Nossa, pensa no 500 conto. Ó, blim, blim. Vou ficar igual a salgueira então. Não vou ficar igual o aventalzinho. Sério? Porque eu sou aqui embaixo assim, igual a salgueira. Aí você joga essas coisinhas no lixo, lá essa lucinha. Nossa, mas é foda também, né? Rapidinho, rapidinho. Time left, time left. Ai, filhinho querido. Ei, sabe o que eu queria, filho? O que? Eu tô com uma fome. Calma aí, eu sou um só, porra. Tem um iogurte aí na geladeira. Pega um iogurte com granola pra mãezinha. É, vou entrar um iogurte com sabão. Não, eu... Um iogur... Iogurte... Qual iogurte que tu quer, querida? Ai, corre aqui, corre aqui, corre aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Ai, meu dedo tá puxando de verdade, essa porra. Vai lá, ó. Mexe lá no pé, olha a câmera, o dedo puxando. Ai, tu, ó. Não tá vendo meu dedo puxado aí? A câmera mesmo? Ai, ai, Jesus. Ai, ai, ai. Os dedos grossos aqui. Ai, coitada. Olha aqui a sujeira do pé da criança, olha aqui. Eu vim de um pé agora, da cima. Olha a sujeira do pé da criança. Ih, vai ter que lavar. Não. Vai dar ideia, vai. É tu que tá dando ideia. Calma aí, o iogurte. Pode ser o de abacaxi, pelo menos. Eu vou fazer assim, ó. Vai, antes que me dê que o ar. Colocar o temperinho no iogurte. Não, lava as mãos. Antes que me dê que o ar. Não, não. Eu vou tirar esse aqui. Calma as mãos. Eita, melhor lavar a lança aqui, mulher. Primeiro o iogurte. Meu Deus. O que é o iogurte? Não posso fazer nada? O que é o iogurte que tu quer, mulher? O que é abacaxi? Isso aqui é abacaxi, velho, né? Não sei. Granola. Hum, granola. Ah, vocês falam, Elacão? Uh, eu vou comer isso aqui depois. Vai, o primeiro dela. Cadê a granola, criança? Cara, eu falo muito mesmo que você ia a granola. Ah, vai no fogo. Nossa, eu vou comer tudo. Olha essa aqui, né? Olha a mãozinha. Ai, que espadinho, espudinho e tal. É o pote tudo. Ele tá querendo coisa, ele vai comer tudo. Olha a mãezinha. Não, Antônio, mas eu não quero o pote do iogurte. Mas você é gorda, vai comer tudo. Eu quero uma cremeirinha bem muito. Já vai lá, tem que me levar a outra. Deixa eu terminar em lavar a louça, daqui a pouco eu vou fazer outra coisa. Eu pergunto. Corta. Corta. Tá bom esse vídeo? Uhum. Por que ele não botou aqui? Vai dar um. Nada. Nada? Uma coisa, é corta. A granola tava na cara dele e não viu. Novas, né? Novas. Ó, eu não quero mais ver o seu gosto. Tá meio aziguinho. Loucinha pra lavar. Eu acabei de lavar o bagulho. Ó, aí só precisa que você faça um pão privado que tá meio sujinho lá. Muito cheio de urina, é muito ouro nessa casa. Não, eu não vou lavar a privada, velho. Por favor. Eu não vou lavar a privada. Por favor. Ah! Tá percebida? O quê? Não, não. Agora o problema é tal. Senão vai ficar sem... Eu não vou te dar 500, eu vou te dar 500 águas. Filha da mãe. Tá claro, velho. Ah, tem que dar água, comida pros gatos. Ó, Matheus, me ajuda, homem. Eu não posso fazer nada. Falta a produção agora. Como é que coloca essa bosta aqui? Eu não sei como é que você fez. Que desgraça. Não é acostumado a fazer as coisas de casa? Não, mãe. Então vem, dá. Tá, mãe. Pega um qualquer coisa aí, limpa. Tá fedendo essa porra. Parece que não tem aquele estregão de vaso, né? Tem aqui atrás. Tem? Nossa, que cheiro forte. Nossa, tá fedendo essa verde. Ó o avental. O avental. Bota o avental. Ô, velho, tá mó cheirão de mídia, mano. O que você tá fazendo aí, Jané? Perdi o sopro. Filha da... Tu acha que isso aqui é o quê? É a casa da mãe Joana agora? Eu perdi o sono. Ah, perdeu o sono. Que legal. E o que eu tenho a ver que você perdeu o sono? Mano, olha a cortina, viado. Lava a banheta. Lavei. Você não vai mandar eu fazer isso aí, né? É limpar isso aí, né? Nossa. 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 Nossa, velho. Agora eu me despertei, eu vou trabalhar. Dá pra morrer agora? Ah, mas eu não quero mais ser pizza, mulher. Eu vou me desertar, velho. Eu vou me desertar. Ah, tem o que fazer, Dané? Não, velho. Não, velho. Eu não quero, eu só não quero a reclamação, tá? Por causa da reclamação, eu realmente não quero receber. Pare, mulher. Tu tá me fazendo de escravo aqui, ó. Tem um gato cagando no tapete aí. Ó. Meu Deus. Já aproveita. Deixa minha pele desceguida. Nossa, velho. Mano, eu não gosto mais de... Não, velho, eu vou dar o meu jeito. Eu vou fazer do jeito 2.0. Crianças, se a mãe de vocês é chata, igual a menina, aprendam comigo como é que você faz pra morrer. Não, velho, eu vou fazer do jeito 2.0. E aí, a gente vai fazer do jeito 2.0. Aprenderam aí, gente? Quando amanhã vocês mandam vocês arrumar o quarto, vocês fazem isso. Isso aqui é um novo telecurso 2.0. Até relaxar, né? Até relaxar. Quando ela achar, senta aí embaixo da cama e nunca mais abenca. Fantástica, fechou? Sai, gato. Eu vou guardar o cartão. Fica aí, meu amigo. Fica aí. Pronto. Tá pronto, minha. Tá pronto? Minha. Agora eu não preciso não, Matheus. Foi rápido, hein? Não, aqui eu falei, Matheus. É o jeito 2.0 de arrumar. Tá empenhado em ganhar 500 contos, hein? Acho que não, cara, meu celular, né, filha? Cansei. Tá, então a última coisinha que eu preciso que você faça. Eu pedi pra você passar o aspirador, vai pra me dar dor de cabeça. O que você quer que eu faço? É porque você vai fazer agora, última coisa. Aí você vai ter que ficar esperando, porque depois o Jonathan vai chegar. Vai chegar com a tranqueira dele. Você vai ter que lavar todas as coisas que vier. É, porque... Sim, você tá me dando pra um dia, não vai, Matheus. É. Ok, então... Agora eu quero que você faça... O que são de novo? Não. Só come, meu Deus. Eu tô em fase de crescimento, querido. Ah. Tu tá em fase de crescimento? Pode. Só se for pros lados, né? Ai, cara. Você quer comer não ou desgraça? Não muito. Ah, acho que eu já vou diminuir esse prêmio aí de 500 contos por 250. Não, eu quis dizer que ele ia ser pra cima, de altura. Entendeu? Ó. O que você tá fumando meu vapor? É meu. Ah. Teu amigo? Tá, então faz uma torradinha lá com a mãozinha. Ai, meu Deus do céu. Quem que corre pão? Com avelã e com coisa dentro do pão, meu Deus do céu. Coisa de velho. Coisa de velho. Coisa de velho, coisa de velho. Eu tô ouvindo a torradinha aí, falando mal de mim. Não tô fazendo nada. Coisa de velho, coisa de gordo, tem umas receitas certas. Tá gostando, querido? Quero. Pega um coxinho aqui. Eu tô com um coxinho aqui, né? Um fão torrado? Não. Deixa bem. Caga meu fogo! Tem um fão torrado. Não dá um fão torrado. Deixa bem torrado. Mas o que que é isso? Barbecue ou por quê? Porque... Ai, caralho! Que nome! Não! Por favor! Eu tô fazendo... Eu tô fazendo um pãozinho aqui pra você. Vai ficar uma delícia! Não, pô, vai tá bom. Você não confia no teu filho? Não. Não confia. Eu vou me desertar. Não, vai tá uma delícia. Tá bom. Tô lindo! Tô lindo! Se não fizer as... Ah, tem mais uma coisa que dá pra fazer pra ficar bom. Tchau, tchau, tchau. Só, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem alguma coisa que dá pra fazer pra ficar bom. Você quer um pão com alguma coisa doce ou você quer salgado? Salgadinha? Não, não, não. Não, 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 Antônio. Mas é que é MasterChef. Será que tá bom, né? Não é vergonha da profissão. Tá ficando bom aqui, menina. Acho que tá bom já. Olha, queijo derretendo. Tá saindo sangue do pão. Vai ter que limpar depois, né? Ô, mulher! Você sabe que isso aí não é pra sempre, não, né? Você tá fumando isso aí e já era? Vai acabar? Não é? Ah, rapaziada, se inscreve no canal aí, mano. E faz ela bater sem carro, rapaziada. Faz esse vídeo, dá muita visualização. Tá aqui, né? Faz esse vídeo da... Tô indo. Faz esse vídeo, dá muita visualização, rapaziada. Porque é pra mim ganhar dinheiro em cima, tá? Porque eu vou depois pedir direitos autorais. Nossa, olha esse queijo, cara. A internet tá uma bosta, viu? Desligada enganada também. A internet tá um salto. Mas eu não tenho que trocar. Não tá fazendo nada a internet, nada. Ah, calma aí. O toque do chefe. O toque do chefe. Cagada. Ó, Mademoiselle. Essa internet não dá mais. Ó, Mademoiselle. Que bosta é essa. Até com o toque do chefe aqui, ó. Ah, você botou no barbecue. Botei no barbecue. Muito bem. Tá bom. Você nem comeu a torrada. Você só comeu... Eu vou comer, eu vou comer. Você só comeu o pão. O queijo. Você só comeu o queijo. Você só comeu, eu comeu. Bota um café. Bota um café. Bota um café. Bota um café. Não, não vou passar café. Bota um café. Não, não vou passar café. Você vai apagar o que você disse. Eu fiz tudo. Fiz até uma torradinha. Mas nem acabou ainda. Mas eu fiz até uma torradinha. Eu fiz uma torradinha, né? Eu fiz uma torradinha pra você. Ó, Rion. Mas você já tá querendo... Mas eu fiz o toque do chefe aqui. Eu fiz tudo perfeitinho. Pra eu ganhar uns quentão. O banheiro ficou limpinho, Matheus? Ah, limpinho. O quarto ficou arrumadinho? Tá. A cozinha tá limpinha? Ficou tudo bala. Bala, bala, bala. Top. A bala. Mas pra que você quer um celular? Olha, eu quero um celular pra muitas coisas. Pra gravar vídeo, postar foto, tirar foto e conversar com pessoas. E estudar. Estudar. Não, pode estudar, com certeza. Mas aí, né? Depende se você vai me dar um celular, né? Pode estudar. Vou precisar de celular, porque agora tudo um vinho, né? Fazendo só aula online, né? Tá, Matheus. Será que eu paro de torturar já? Pelo amor de Deus. Tá me dando pena já de engendiar do bichinho. É, mãe é foda, né? Mãe é fogo. Mãe é fogo. Ucran. Você se dedicou, esse disco. Você se dedicou, né? O vídeo tá se esforçando. Eu tô incomodando ele pra caramba o que aconteceu. Ó, mano. Ó, tirar a minha casa. Tá preparada? Não, 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 não. Também deixa eu te pagar. Não, deixa eu te pagar. Não, deixa eu te pagar. Deixa eu te pagar. Amor de Deus, deixa eu te pagar. Eu quero sair dessa vida já. Tá. Essa vida não é pra mim. Tá preparada? Tá nervosa? Quentão, né? Cara, esse é quentão. Quero comprar meu celular e aí eu vou cair. 100. 100. 200. 200. É, gatinho. Eu vou comprar um celular, gatinho. 500. Eu vou te dar uma gorjeta. Vai me dar quanto? Vai me dar uma gorjeta. Vai me dar uma gorjeta. Vai me dar uma gorjeta de 50 de gorjeta. 50, tá? 50, tá? 550. 550. Conta aí. O que foi? 150. Conta aí pra nós. 100. 200. 300. 400. 550. Já ajuda? Vou comprar um celular. Tá escrito aqui, mano. Sem valor. Olha o tamanho desse bagulho. Vai. Ah, irmão, eu não quero saber disso aqui não. Pega pra você esse aqui, ó. Eu saí lá da porra da minha casa. Não, não. Eu saí da minha casa pra vir aqui pra poder ganhar o bagulho. Você sabe que eu quero ter um celular. E aí você vem me fazer uma pagada dessa. Isso aqui? Pega pra você também. Eu não quero isso aqui não. Meu filho. Isso aqui não é vida pra mim não. Não quero ser. Eu não quero youtuberzinho. Eu falei que eu ia te dar 550 reais. Mas eu não falei, né, Matheus? Eu não falei que era... Não. Você disse 550 reais. 550 reais. É pra nós fazer um joguinho. Pra nós jogar. 550 reais é 500. Pra nós jogar. Pra nós jogar. Eu vou jogar. Eu vou jogar isso aqui em ti, ó. Eu não quero. Pra nós jogar. Não quero. Não quero. Não fique brabo com a mãe. Eu não sou. Eu não comprei com a minha filha. É, comprei. Não comprei. Tem 150. Não sou mais teu filho. Vem embora. Não me chama mais. Eita. Não só brincar. Não dá esse pro play. E tu se ferrou ainda, sabia? Por quê? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui no quarto. Eu me dei bem. Vem aqui no quarto. Vem aqui no quarto. Vai lá no quarto. Vai lá no quarto. Vai lá no quarto. Tá arrumadinho. Vem arrumar. Abre a última porta. Lá de cima da gaveta. Aí você não arrumou não. Aí você não arrumou aqui ó. Não. Abre lá em cima. Lá ó. Vem lá. Espera Matheus. Deixa eu arrumar aqui o rosto. Tem um toque. Deixa eu arrumar a cortina. Não. Abre lá pra você ver. Vixe. O que que ele fez aqui? Ai, não acredito. Não acredito que esse filho... Ele socou tudo em cima. Passou a perna. Mereceu a trolagem. Filho do Lázaro. Agora eu vou ficar com isso aqui ó. Eu tenho que me fuder sempre né cara. Ele não fez mais balanças. Ele não fez mais balanças aqui. Tu achou que ia se dar bem. Viu? Ele é teu filho? Tu vai fazer o que? É nóis. Valeu. Tchau. 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 Tchau.